Olá! Vamos falar espanhol? Você sabe a diferença de copa e copo? São palavras muito parecidas, com uma pequenina diferença no final, que é a vogal. Uma é com a e a outra é com o. E, na verdade, elas não são o significado das mesmas palavras no português que a gente tem, que é a copo e o copo, tá? São coisas diferentes. Vamos lá! Copa quer dizer, se você for no dicionário, vai estar lá um baço com o pé, para beber algo. O que é isso? É a taça. Então, eu posso falar que eu vou beber uma copa de vino. Ou se eu for num restaurante, eu vou pedir, eu quero uma copa de vino. É a taça, tá bom? Copa. E aí a gente tem copo, que não é copo. Copo. Copo se diz, por exemplo, quando neva, neve, e aí caem os copos de neve. Ou seja, são flocos de neve. Flocos, na verdade, é a palavra. Porque você pode falar, por exemplo, copos de avena, que é aveia, né? Então, flocos de aveia, ou seja, flocos de qualquer coisa, tá bom? Então, toma esse cuidado. Copa, taça, de taça de vinho. Copo, flocos. E aí pode ser floco de neve, floco de qualquer coisa que você quiser, tá bom? Anota aí essa diferença, tá bom? Vai lá, chama todo mundo e vamos hablar espanhol. Tchau, hasta luego.